Vou falar a verdade, eu adoro dar uma stalkeadinha, mas sem maldade, é só pra ver o que tá rolando. Tô cometendo um crime? Olha, agora dependendo da forma que for feito, pode ser configurado como crime, né? A legislação veio pra poder atualizar um pouco aí e melhorar essa questão da aplicação da lei penal, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, pra mim stalkear, eu vou te falar o que eu penso sobre stalkear. Eu entro aqui, vamos no Instagram, que a gente tá acostumado. Eu entro no Instagram de uma outra pessoa, fico olhando as fotos, a pessoa tá feliz, né? Tá lá, a vida tá boa, tá todo mundo rico na internet, ninguém tá passando necessidade. Isso aí é stalkear ou é sem maldade? Como é que é? Não, não, no caso, pra poder configurar esse crime, a pessoa precisa ameaçar a integridade física, né? Ah, não, isso é um faz não. E tem que ser de forma reiterada, né? Então, isso é um exemplo muito comum disso daí, às vezes um relacionamento, né? Ao termo de um relacionamento, às vezes, uma das pessoas, ela começa a perseguir a outra pessoa, né? Então, ela começa a mandar mensagens em redes sociais, né? Consegue, começa a comparecer em determinados locais pra tentar intimidar a pessoa, né? Então, de alguma forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade e privacidade da pessoa. Nossa, doutor, eu nem sabia disso, você vê que numa situação que eu achava que simplesmente stalkear, porque todo mundo fala isso, ah, tá sendo stalkeado. Quando a gente fala isso na rede social, é de uma maneira muito branda, no sentido de apenas ficar ali olhando, né, a vida das pessoas, como é que tá, sem maldade. Mas você sabe que você falou uma coisa interessante? Muitas pessoas criam fakes, doutor, e vão lá e fazem ameaças, falam mal, fazem comentários maldosos e começam a meio que uma perseguição, porque você deleta o fake, bloqueia o fake. De repente, tem outro fake, com a mesma conotação de ameaça e conversa. E isso tem como a gente resolver? Então, só pra deixar claro, existe uma diferença entre a ameaça, né, e o crime de perseguição, que agora foi sancionado. A ameaça, ela é feita normalmente ali uma única vez, né, duas vezes e tal. Agora, o crime de perseguição é algo recorrente, né? Então, quem é vítima desse tipo de crime tem que comparecer à delegacia, fazer o registro, né? É um crime que é mediante representação, então é essencial que a pessoa faça esse registro, né? Guarde as provas que ali, por exemplo, se for em rede social, gravar, tirar os prints dessas conversas. Inclusive, é muito importante também que a pessoa leve esse aparelho, esse celular, computador, e-mail, ao cartório, o tabelionato, pra que ele faça uma ata notarial. Por quê? Porque pode ser que apague, né? Então, a pessoa descobrir que você tá fazendo alguma coisa, apague. Então, é muito importante resguardar as provas, né, e levá-la pro poder judiciário, pra ela poder fazer o seu papel. E, claro, né, podendo também ser acompanhado também por um advogado especializado na área. Nossa, doutor, mas chega ao ponto de ter que ir até o cartório? Eu achei que os prints, assim, poderiam servir já de um apoio bom pra justiça. Olha, Silvia, é, assim, muita gente utiliza só prints, né? Agora, assim, eu, como advogado, oriento os meus clientes e oriento a todos que façam, sim, essa ata notarial. Por quê? Como eu expliquei, é pra resguardar as provas. Porque, imagine, a pessoa vai lá e faz uma postagem, né, stalkeando aí a pessoa. O que que vai acontecer? Aí, ao ela postar em algum lugar, falando que vai fazer alguma coisa, enfim, ela descobrir algo, ela vai lá e apaga, né? Então, assim, aí depois, como que a justiça vai confirmar se aquela mensagem estava ou não lá naquela rede social? Então, tem algo que é chamado, é onus da prova, né? Então, assim, quando você faz essa ata notarial, você dá uma garantia de que aquele fato realmente existiu. Porque existem até aplicativos também hoje que conseguem fazer uma conversa fake, né? Então, às vezes, cria um perfil falso, um WhatsApp falso, coloca sua foto, por exemplo, né? Manda mensagens e tem vários programas de edição que pode ter essa questão de criação de provas, né? Então, a ata notarial é pra dar uma segurança processual pros envolvidos. Meu amigo, eu nem imaginava que o stalkear chegava, abrangia, né? Tantas coisas, assim, tantas demandas. No trabalho do senhor, hoje, voltado pra internet, por exemplo, qual o tipo de caso mais comum que está tendo com exemplo, pra gente entender? Olha, o caso mais comum é essa questão de perseguição, né? Assim, direto, a gente verifica que a pessoa vai lá e fala assim, ah, por exemplo, questão de esposa e marido, né? Então, ela fala assim, ó, você não vai ficar com ninguém, exceto se não for comigo. Aí, a pessoa vai lá e faz uma postagem na internet e fala, não, esse cara não, alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai ali pressionando, né? E é muito importante também ressaltar, Silvia, que nessa legislação, ela, esse crime, normalmente, assim, um crime maior, ele engloba o menor, né? Então, nesse caso, a pessoa está perseguindo, né? Se por acaso vier a ter uma lesão corporal, uma morte mesmo, esses crimes são unidos, né? Então, tem a soma das penas. Então, isso veio também pra poder, de certa forma, até agravar a aplicação da lei. E a gente está falando de uma parte criminal, mas o resultado, o fim, o objetivo de prejudicar integralmente a imagem de uma pessoa é imenso e é em questão de segundos. Isso viraliza de uma forma terrível, que pode acabar com a vida dessa pessoa. Nesse caso, vai pra área cível também, cabe indenização, é uma coisa que é mais ágil na justiça? Sim, então, a gente tem que entender que existem duas esferas, né? Não só nessa parte da perseguição em si, mas nós temos a esfera criminal e a esfera cível, né? Na esfera criminal, você busca ali prisão, né? Prestação de serviço comunitário, pagamento de multas e etc. Na parte cível, você busca ali, normalmente, indenização, obrigação de fazer pra retirar aquelas mensagens, o direito de resposta, né? É claro que isso é analisado caso a caso, mas a pessoa pode, sim, procurar tanto na esfera penal quanto na esfera cível, lembrando que tem uns prazos prescricionais, né? Então, ela tem que procurar ali a polícia ou um advogado especializado pra poder instruí-la da melhor forma que ela possa fazer.